Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Lucas Alexandre Barros de Souza, de 22 anos, mais conhecido como Uai Luquinhas, mostrava a rotina como influenciador e também estudante de medicina veterinária. No último fim de semana, o jovem e alguns amigos foram a Anápolis para um evento. E no retorno pela JO 080, o influencer perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. Ele estava vindo de um evento e era cedo, por volta de 2h16 ele saiu do evento. E ele capotou o carro e veio a óbito, faleceu, acredito por uma volta de umas 2h30 ou por aí assim. A mãe do jovem fez uma live no perfil do filho para confirmar a morte e agradecer o apoio de todos. Dizer que realmente é verdade. Tem muita ligação aqui, desculpa, eu não atendi ninguém. Porque eu não estou dando conta, é muita ligação, muita mensagem, mas de coração. Eu agradeço a todos vocês aí, que mandou a mensagem, que me ligou. Agradeço o carinho que vocês tinham com o meu filho, com o meu Lucas Alexandre. Nos comentários no perfil do influenciador, as pessoas estavam sem acreditar no que tinha acontecido. A mãe, mesmo emocionada com a perda do filho, lembrou dos bons momentos com ele. Era uma joia que eu tinha, um excelente filho, excelente, eu não tenho de que reclamar um dia do meu filho. Esse foi o último presente que ele me deu. E todos os dias eu acordava com um bom dia. Bom dia, mãe. Eu te amo. O corpo do jovem foi enterrado em Aparecida de Goiânia. O corpo do jovem foi enterrado em Aparecida de Goiânia. Obrigado.